O Barão da Madrugada tem a ver com o Rogério Mendelski, né? Se não me engano, ele falava. É que é assim, ó, lá nessa época do helicóptero... Barão da Madrugada não, né? Barão Vermelho. Aí é que tá... Depois que foi da Madrugada. Agora virou da Madrugada. Agora tá mudando, cara. Agora tá mudando. Porque na época, como o cara do helicóptero tinha tanto destaque, e o Mauro Saraiva Jr. era também muito personagem também... Mauro Saraiva Jr. É, foi muito bom em todos os sentidos, até na criação de um personagem, assim. E no meu, eles pensaram assim, pá, vamos criar um apelido pro Colin. E aí, ele... Eu era um cara cabeludo, cabelo vermelho, né? Cabeludo. Sim. E eu tinha um óculos vermelho. Estileira, hein? Hoje eu operei, né? Eu tinha 10 graus de miopia. Porra. Nossa. E 2 de astigmatismo. Te entendo. Entende? Tá de lente. Tá de lente? O meu tá lá em cima. Cara, eu dos 15... Eu usava... Dos 15 em diante, eu jogava... Eu jogava. Eu usava lente. Sim, sim. E pra jogar futebol, que é o que eu mais gostava, não tinha outra alternativa. Tive que ir pra lente muito cedo, porque eu já não enxergava mais nada. É... Pouca coisa, né? Então, assim... Eu tinha um visual... Vermelho. Sim. Óculos e cabelo. Aí juntaram isso com o piloto que teve na guerra, que teve... Que era um exímio piloto de helicóptero, que era chamado de Barão Vermelho também. Aham, aham. Sim. E aí eles fizeram essa mistura, pá. É o Barão Vermelho. Vamos começar a chamar ele de Barão Vermelho. Sim. Pô, e tudo que o Mendelski falava, vingava. Certo. Naquele horário super ouvido, né? Sim. Do início da manhã. Pô, 7h45 da manhã, eu tava lá entrando no ar. E aí a produção avisava ele e ele começou a valorizar isso aí. E aí ele dizia, quem tá no ar, produção? Quem? Ah! O Barão? O Barão. E ele começou a criar um negócio na cabeça das pessoas. Barão Vermelho. Ó Flávio Martins, que era o parceiro dele de estúdio, né? E aí, Flávio? Quem é que tá no ar? Ah, é o Barão Vermelho, Mendelski. Ô, Barão. Fala, onde é que tu tá agora, Barão? Daí eu entrava, né? Com aquele barulhão de helicóptero. Eu falo aqui da BR-116, na região metropolitana, o trânsito está tranquilo e tal, tal, tal. E no final eu me empolgava. E aí eu dizia, do helicóptero, o Barão Vermelho, Rafael Cone. Assumiu. Eu assumi o troço e comecei a... Só que como eu disse antes pra vocês, a rádio era muito formal nessa época. O repórter tinha que se limitar das informações e sair fora. E até me chamaram um dia pra conversar, ó. Se o Mendelski quiser brincar com a história do Barão, deixa. Deixa. Mas tu só assina do helicóptero o Rafael Cone. Sabe? Não te puxa. Seriedade. Não te puxa. Não te puxa. Só que eu comecei a gostar daquela história. Sim, sim. E pegou, cara. E ficou, né, cara? E pegou, ficou. Olha só quanto tempo já passou. São 25 anos e ficou o Barão Vermelho um tempão. E agora, de 7 anos pra cá, como eu fui pra madrugada com o novo projeto aí do esporte nas madrugadas da Gaúcha, em vez de falar o Barão Vermelho, o pessoal começou a dizer, ah, o Barão da madrugada. Sim, e pegou também. E pegou. E tá bacana também, tanto faz. Legal, legal. Botei até o nome do meu gato de Barão lá em casa. Meu filho adotou um gatinho lá. Que nome a gente vai botar? Ah, bota Barão aí, cara. O gato é foguinho. Só não usa óculos. Só não usa óculos. Aí fica perfeito. Ah, mas que massa, cara. Mas é no automático mesmo, né? Tipo, também tu chegou a dar continuidade. Tu também usou isso ou só foi no automático? A coisa assim foi fluindo e tal? A galera que pegou. Cara, foi no automático. Eu nunca me titulei Barão Vermelho. Até às vezes eu tenho vergonha. Na última madrugada agora, eu até falei no programa assim, ah, vem com o Barãozinho. Mas assim foi uma coisa espontânea. Segue o Barãozinho no Instagram, eu falei assim. Mas foi uma coisa espontânea, mas que eu me sinto até um pouco envergonhado, sabe? Eu não gosto de eu querer dar a corda pro troço. Ah, mas é legal, cara. A galera chama por carinho. Carinho, é. Que gostaria. Exatamente. É. Que sensacional, né? Não, é massa. Eu escuto o teu programa todos os dias, né? Praticamente. Olha, pelo menos é de segunda a sexta, né? Quatro vezes por semana eu escuto. É certo, né? Sempre. Porque eu fico trabalhando e escutando. E quando tu fala, é massa, cara. Quando tu fala, agita a galera ali e tal. É massa. Tu fala. E aí E aí